Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. O Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, todos os povos irão declarar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos irão cantar, Jesus Cristo